Olá crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos finalizar nossas aulas do L3 de ciências. Nós vamos fazer as correções das atividades que está faltando das páginas, certo? Nós estamos na nossa sexta aula de ciências e as nossas páginas que nós vamos fazer as correções são das páginas, das páginas 160, 171. Então, aqui nós, quando vocês podem observar, na página 160, na página 169, que tem a nossa atividade, ela mostra aí o índice de quando a pessoa tem algum, quando a pessoa está com quilos, alguns quilos, quilo de massa corporal. Então, como vocês podem ver aí, na primeira questão da mão na massa, a letra A fala o seguinte, uma menina tem 1,63m de altura e 75 quilos de massa corporal. Então, o cálculo, como é que eu vou fazer esse cálculo no IMC dela? Então, o IMC dela é 73, né? Barra 163, multiplicando, né? Por 1,63. E, continuando, tem IMC 73, barra 2065, né? 2,6569 e IMC é igual 27,5, tá? E a letra B, nós vamos falar o seguinte, de acordo com o valor encontrado e a tabela de MIMC, o que se pode dizer sobre a massa corporal dela? A menina está classificada como levemente acima do peso, tá? A letra C, sobre o que foi encontrado na atividade anterior, o que a menina precisa fazer para manter a saúde, né? Então, ela pode consultar um médico, né? Para verificar se essa massa corporal acima do ideal, representa algum problema de saúde. Caso isso aconteça, né? Ela deve verificar com o médico se o problema dela pode ser genético, qualidade do sono, né? Também, ou hormonal, ou praticar exercício e adotar uma dieta balanceada. Então, ele vai informar tudo isso a essa paciente, né? Como ela está, ele vai fazer um estudo, vai ver os exames que foram detalhados, né? Então, tudo isso e quem vai falar é o médico. O médico vai orientar essa criança, né? Essa menina a fazer o que deve ser feito para que ela consiga, né? Ter a saúde dela, para que ela consiga, né? Ficar bem, tá? Então, tudo isso é o médico. E aqui, gente, nós temos também a atividade da página 171, que ela é da mão na massa também. Então, aqui, como vocês estão vendo, tem a letra A, letra B, letra C e letra D. Aqui, tá pedindo para que você relacione o distúrbio alimentar e as informações que procedem, né? Então, aqui nós temos a letra C. O que quer dizer subnutrição? C. A pessoa não tem acesso aos alimentos e, por isso, fica com carência nutricional ou, então, tem acesso aos alimentos, mas faz escolha que não são saudáveis. Agora, vamos para a obesidade, letra D. O que quer dizer obesidade? A pessoa tem um estilo de vida que combina, né? O sedentarismo, que não faz pratica nenhum exercício, tá, gente? É, má alimentação. Geralmente, as refeições são muito calóricas, ou seja, rica em nutrientes, mas tem muito carboidrato e também lipídio, que é a gordura, certo? Agora, vamos para a letra A. Bulimia. O que quer dizer bulimia? A letra A. Aí, você vem para cá. A pessoa come compulsivamente e, depois, provoca vômito, fica períodos em jejum, realiza atividades físicas intensas e etc. Para compensar uma ingestão de alimentos que ela comeu, que ela ingeriu, tá? Então, gente, a pessoa que tem essa doença compulsiva, quer dizer, ela tem bulimia, ela come compulsivamente. Ela come, 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 come. Quando termina de comer, aí ela provoca o vômito, né? Ela tem ideias que colocam o dedo na garganta, tomam água morna. Então, aí, lógico que isso aqui não pode. Isso aqui é uma doença. Nós estamos falando de doença, tá, gente? Então, ela provoca o alimento e, aliás, provoca o vômito e, aí, o alimento que ela tinha consumido vai, bota tudo para fora, né? Então, é isso aqui que se chama essa doença, tá? Essa bulimia. Agora, vamos para a letra B. O que é anorexia? A pessoa tem uma imagem distorcida do próprio corpo e, mesmo que esteja com IMC ideal, né, percebe-se que é massa corporal, né? Com massa corporal elevada, ela, várias, né, várias vezes, ela prevê, ela sente, né, que ela está e ela não está gorda ou ela não está com o peso além do necessário, né? Mas, ela pensa nisso, né, então, ela faz com que, o quê? Ela tem essa imagem distorcida, né, então, é anorexia, né, então, a pessoa fica desse jeito e fica se secando, né, que se acaba cada vez mais, tá, gente? Então, aqui, ó, em várias situações, priva-se de se alimentar, então, não come de jeito nenhum, aí vai secando, secando, secando. Muitas vezes, as pessoas ficam doentes, muito secas, tem gente que fica sequíssima e fica doente, né? Segunda questão, quais são as principais causas da obesidade e as consequências? As causas da obesidade, gente, elas são heranças genéticas, né, que foi passada de pai para filho, ou filho para, de mãe para filha, né, do filho. Maior ingestão de calorias que eu consumo, né, sedentarismo que não pratica nenhum exercício, poucas horas de sono, problemas hormonais, uso de medicamentos, né, pode ser também, além desse aqui, pode acontecer também, né, de ser problemas com, é, que a saúde, né, não esteja bem. No caso aí, no caso aí, no cardiovascular, né, dores nas articulações, câncer e diabetes, né? A terceira questão, gente, fala o seguinte, a frase, a subnutrição acontece apesar, desculpa, apenas quando as pessoas não têm acesso aos alimentos, está correta, justifique sua resposta. Então, a frase, ela está incorreta. Embora a falta de acesso aos alimentos seja uma das causas da subnutrição, muitas pessoas têm acesso aos alimentos, mas fazem escolhas em que não consomem todos os nutrientes, né, então necessário. Então, eles não consomem esses nutrientes necessários, a saúde fica debilitada, né, aí, para que a saúde fique subnutridas. Então, ela pode até ter o alimento, mas ela não, não se alimenta direito, né, com os nutrientes e aí ela acaba ficando doente, né? Então, como vocês podem ver, gente, são várias doenças, né, são vários tipos, né, de características, então você tem que observar cada uma, né, ler direitinho, entender cada uma, porque todas essas daqui é preocupante, né? Quer dizer, são doenças muito graves, doenças muito agressivas, né, com quem sofre dessas doenças. Ah, tia, é porque quer, não, não é porque quer, é porque é uma doença mesmo. Pessoas que têm bulimia, né, elas se sentem naquela prazer de comer e depois jogar, fazer, provocar o vômito. Pronto, é assim, provoca o vômito para poder, né, não ficar com aquele alimento. A anorexia, gente, também é uma doença horrível que as pessoas não conseguem comer, não se alimentam e ficam secas. Ficam mesmo, seca mesmo, que até é obrigado a ser internada, né, com saúde muito séria. A obesidade também, né, mas a obesidade, se for se tratar direitinho, né, consegue sim diminuir o peso e ficar com boa saúde. E a subnutrição é aquela que a pessoa tem que ter consciência do que vai ser comer, porque tem os nutrientes, tem tudo direitinho, tá bom? Então, gente, nós ficamos por aqui com as nossas correções, com as nossas revisões, com o final do nosso L3, né? E espero que vocês tenham gostado da nossa aula, estudem, façam as atividades, tá? E fiquem com Deus, até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau!